Vida de negra Eu quero morrer de noite A tocar e a me matar Eu quero morrer de açoite Se tu negra me deixar Vida de negra é difícil É difícil como que? Vida de negra é difícil É difícil como que? Meu amor, eu vou-me embora Nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver Nunca mais eu vou te ver Vida de negra é difícil É difícil como que? Vida de negra é difícil É difícil como que? Vida de negra é difícil É difícil como que? Vida de negra é difícil É difícil porque eu quero morrer de noite Na tocar e a me matar